Feriado, Thaís, você não foi viajar, quer comprar um carro seminovo, DSS, esperando você, pode vir pra cá, Iguaicurus, 181. Facinho de você chegar, tá? No final de semana, vai estar trabalhando normalmente. Sexto e sábado, normal. Normalmente, esperando você pra comprar, por exemplo, este Vectra aqui, seminovo, que é um Vectra. Vectra GLS 9898 2.2, 27 mil reais, baratésimo. Mas se eu chorar, se... Se chorar, a gente conversa. Vai conversar, isso aqui é bom. Então vem e fala com o Cláudio e com a equipe que vai te dar o atendimento 10. Térios. Térios, esse carrinho é maravilhoso, Duda, 9898, inteiríssimo esse carro, tá maravilhoso. Quanto? Esse cara, Duda, dá pra fazer 20. Você viu que ele pensou, pera, 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 pera. Você viu, atenção, atenção, você viu que ele pensou, então vem que tem negócio. Quanto é? 27.9. Pensou, você vem e chora, tá? Tem mais aqui, ó. É, espera, isso aqui é o que vendeu, não é brincadeira, né? Isso aqui vende tudo, isso aqui é o que entra, vende. Esse carro aqui tem ar, direção, vidro elétrico, 11.900 reais. 11.900 reais, traz seminovo com parte de pagamento? Pode, trazendo, tem problema nenhum. Esse aqui é o Lanus. Esse é o Lanus 99, ar, direção, 1.6 com 16 válvulas. Quanto? Esse carro, Duda, 17.500. É muito barato. 17.500. É muito barato. Ó, só pra você ter uma ideia, vem aqui, ó, chega pertinho, dá pra mostrar ali, ó, quanto é que estava, quanto é que estava esse carro, tá? Estava 19.500, tá fazendo 17. 17.500 na promoção, esse fim de semana. Esse final de semana. E pra fechar com chave de ouro, é isso aqui que tá com 25 mil quilômetros. Esse é o Cuori, tá novíssimo, 95. 95. 95 com 20 mil quilômetros, estepe não desceu ainda, Duda. Quanto você vai fazer esse carro? Adivinha. Quanto? 6.500 reais. 6.500 reais. 6.500 reais. DSS, esperando você que não vai viajar nesse final de semana. É Guaicurus? 181. E o telefone? 3675-2555. 3675-2555. Só via fazer o cheque. Vem. Vem.